Eu já olhei isso aqui diversas vezes e nem sinal. E é claro que eu fiz a busca de palavras na versão digital, não sou tão analógica assim. Mas aqui eu me acho melhor. Mas será possível que eu não tenha anotado? Bom, pode ser que eu não tenha anotado porque não era assim uma coisa surpreendente, chocante, né? Então, tá, mais do mesmo. Tem essa possibilidade. Mas não tá com jeito. Calma, eu não pirei. Ainda. Acontece que eu encontrei com alguém que me lançou um desafio sobre algo que Bolsonaro pode ou não ter dito. E agora eu tô realmente em dúvida. Eu havia escolhido uma mesa na calçada, aproveitando a trégua que a chuva havia dado naquele dia. E eu já estava a postos quando o Lucas estacionou o carro. Ele tava todo de preto, me olhou de longe e já sabia quem eu era. Afinal, só tinha uma pessoa com um gravador em cima da mesa. Ele é amistoso, é um cara simpático e me parece levemente tímido. Talvez do tipo tímido com quem não conhece, sabe? Não tenho certeza. Ele tem pele clara e olhos verdes. Oi, Lucas. Tudo bem? Desculpa te incomodar. Esse é o Lucas Silva, motorista de aplicativo, 38 anos. Morador do Partenon, zona leste de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lucas é bolsonarista. Posso gravar? Pode, pode. Eu me encontrei com o Lucas porque achei que não faria sentido produzir um podcast sobre os efeitos da retórica do ex-presidente Jair Bolsonaro no imaginário da sociedade brasileira sem conversar com alguém que foi, de fato, influenciado pelo discurso dele. E não seria intelectualmente honesto nem jornalisticamente adequado. Nos encontramos em uma padaria da região central da capital gaúcha. O Lucas só quis uma água com gás. Eu estava faminta e pedi um café com leite e um farroupilha. E aqui, pausa para cultura não solicitada. Essa farroupilha é um sanduíche com queijo e presunto, ou outros frios, feito com que pão? Exatamente. O famigerado, cacetinho, ou pão francês para os menos íntimos. Mas voltando. Logo de cara, eu expliquei para o Lucas qual era o meu posicionamento e disse que não gostava do Bolsonaro por uma série de motivos. E antes que a gente começasse a entrevista, eu também alertei que provavelmente esse podcast não entraria na lista dos preferidos dele. Ele riu e topou seguir em frente. Mas eu também falei para o Lucas que eu não gosto da ideia de atribuir o apoio massivo que Bolsonaro recebeu nos últimos anos a uma espécie de brutalidade irracional. A sentimentos como raiva e ressentimento de machos alfa feridos. Não que os humores não tenham um papel nisso, mas falar de um eleitorado formado por dezenas de milhões de pessoas como ressentido apaga elementos concretos de uma motivação que também é estabelecida na dificuldade que é viver no Brasil. Porque não é fácil. Houve muitos avanços ao longo das últimas décadas, mas há uma camada empobrecida que tem muito do que reclamar. E o discurso que explora o medo, mesmo que lance mão de estratégias retóricas, não é plantado no sal. Ele funciona porque a maioria da população brasileira tem uma vida muito dura. Ele é semeado na terra fértil de uma década atrás, em que a sociedade estava entrando em combustão. A inflação estava nas alturas, a economia ia mal, as pessoas estavam nas ruas reivindicando uma série de coisas e uma presidente foi deposta, golpeada pelo próprio vice. A ruptura era iminente e Bolsonaro percebeu isso. Com um tema muito específico na ponta da língua, ele atingiu todas as camadas da sociedade brasileira. O policial hoje em dia, se ele acerta mais dois tiros no bandido, dificilmente ele não será processado, punido e condenado por excesso. Nós temos que dar o excludente de instituto e não é apenas para o policial não, para você também, Caioca. Se alguém entrar na tua casa, você caso tenha uma arma, atirar, não interessa. Se você vai botar um, dois ou três ou três tiros em cima dele, tá certo? Flores. Ok, Flores. E você responder e não ter punição. O dia que o marginal... Entender, porque ele só entende essa linguagem. Não, mas eu quero saber da reforma. A reforma é mexer em dois artigos no Código Penal. Quais artigos? Acabar com a figura do excesso. Como está acontecendo com o punhado da vítima? O sistema prisional está tão horrível. Ué, mas peraí. Não tem grana, não tem presídio, está com excesso. O juiz está liberando os caras aí, os de menos periculosidade, segundo eles, porque não tem vaga. Mas nós precisamos de uma revoga. Quem falou que não tem vaga, pô? Eles estão dizendo aí. Elas botam em cima do outro. A pauta da segurança é um ponto nevrálgico do discurso do ex-presidente. Mas é algo muito mais valoroso do que a nossa vida, que a nossa liberdade. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para o nosso povo. Para que tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Temos exemplos da América Latina. Não queremos repeti-los. Com uma retórica violenta, recheada de palavrões e falas messiânicas, Bolsonaro apelou para algo que, de alguma forma, afeta a todos. Do mais pobre ao mais rico. De maneiras diferentes, mas afeta. Do furto ao assassinato, do sequestro ao tráfico de drogas, da invasão de propriedade ao assalto a banco, todo mundo tem medo no Brasil. As falas dele impactavam bastante, assim, exatamente isso. Mas foi exatamente esse negócio, o combate à corrupção, o combate à bandidade. É bandido bom, é bandido preso, sabe? É a força que lhe dava para a polícia. Mas uma coisa me intrigou na aderência do Lucas à retórica violenta contra a criminalidade. Eu sabia que ele já tinha sido preso. A Lúcia me falou que teve uma passagem, né? Sim. Como é que foi essa história? Isso aí foi durante a pandemia, né? Que começou a ficar horrível. Eu sempre, já faz seis anos e meio que eu trabalho. Fazer sete anos agora, primeiro, o transporte por aplicativo. Chegou na pandemia, realmente, ninguém se movimentava, não tinha dinheiro. Comecei a fazer para a Blacar, para... Ah, o Blacar é aquele que é para, tipo, carona? Isso, é, tipo carona. Anunciei para a Blacar, para Floripo. Aí, vi, cheguei lá, vi que anunciei a volta, rapidinho lotou o carro. Então, comecei a fazer bastante para lá. Comecei a fazer indo, aí comecei a fazer aqui em Santa Maria, bastante interior aqui. E aí, nesse, conheci o pessoal do Blacar, comecei a fazer com eles. E aí, eles me ofereceram essa viagem para comprar, transportar drogas lá para Rosário do Sul. E aí, foi onde deu errado. E aí, tu foi preso? Uhul. Tem nove meses lá. Nove meses, é bastante tempo. É, deu bastante tempo. Dia 1º de dezembro, agora vai fazer dois anos. Como é que foi? Em que condições era lá? Ah, lá era até ali. Porque era uma, como eles chamam, é uma comarca pequena. E aí, era muita gente, muita gente. Era lá o fogo terrível por causa do aperto, assim, sabe? Era muito apertado, muita gente, muita gente. Era para quatro pessoas, mas chegava a montar em 23. É muito apertado, muito, muito mesmo. E as condições, assim, tipo... E longe da família, né? Porque como eu estava lá, eu não quis que ninguém fosse para lá, tudo. Assim, para visitar, Rosário daqui... Nem estava tendo visita para isso, assim. Aí, quando começou a abrir as visitas da pandemia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente pensar no banho do bom, é banho do morto, né? Preso, eu falei disso. Preso. Preso. Ah, é interessante. Preso, eu falei disso. Preso. 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 Não, é ele. Ele insistiu tanto, que eu fiquei na dúvida. Será? Será que é assim que o discurso do Bolsonaro funciona, na insistência? Mas, mais do que isso, será que o Lucas estava certo? Eu sou Georgia Santos, jornalista e cientista política. E este é o Rastro, um podcast original do Voz, que se converteu em um inventário sobre extrema-direita, populismo e loucura. A partir de um diário que eu mantive ao longo de quatro anos, eu vou mexer com a tua memória para mostrar como a retórica de um líder improvável quase implodiu a democracia brasileira e enfraqueceu os laços sociais de uma nação. É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar sete, sete, sete anos, não sabe. Perguntar a fórmula d'água, não sabe. Sabe nada. A nossa vida também. O que a gente pode dizer, se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para isso. Capítulo 2 Vão morrer na rua igual barata A gente pode dizer, se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para isso.